Olá, internautas que acompanham o podcast do Jazão. Estamos hoje aqui com a direção do Sinti Regional João Câmara e vamos trazer novidades com a professora Ejivânia e o professor Ponguinha, que são responsáveis pela direção do Sinti Regional João Câmara com relação ao piso do Magistério 2022, ao reajuste. Hoje teve uma audiência com o prefeito. Como foi lá, Ponguinha Ejivânia? Boa tarde, gente. Boa tarde, companheiros e companheiras. Companheira Ponguinha, acabamos de sair de uma audiência. O prefeito nos chamou hoje para sentarmos, para discutirmos o piso salarial do Magistério de 2022. Estamos passando por uns momentos polêmicos, a categoria ansiosa, a direção do Sinti, não só o município de João Câmara, mas também como os outros municípios que fazem parte da nossa regional. e também a rede estadual, um momento de discussão, de proposta, de avaliação da gente, da direção, também junto à categoria. E nós estamos aqui com a proposta que o prefeito acabou de nos apresentar, uma proposta com relação à implantação do piso dos 33,24%. Ponguinha está aí com a proposta na mesa e vai apresentar aí a proposta para que a categoria tenha acesso. Boa tarde, companheiros e companheiras. O blog do Jazão, dando essa notícia de primeira mão. Tivemos em audiência, como a companheira falou, e o prefeito com a sua equipe de contabilidade, o contador, nos mostrou números com relação aos impactos de referência de 2021 para 2022, que chega em torno de quase um milhão de reais, segundo ele, talvez passe por conta do imposto patronal, né? Lembrando também que esse reajuste entra para os professores e para os funcionários, por isso esse acréscimo de quase um milhão de reais, né? Então, nós conversamos com ele em relação a isso e ele nos fez essa proposta, né? Que eu vou citar agora para todos vocês ficarem cientes, né? Implantar o piso agora em fevereiro, 13%, retroativo a janeiro, esses 13%. 5% em março, 5% em abril, 5% em maio e 5% em junho. Encerrando aí os 33,23. 24. 24. Aí no mês de julho, pagam os retroativos de março, abril, maio e junho. Essa é a proposta que nós temos do gestor municipal e vamos colocar em assembleia para a categoria avaliar, né? De antemão, a proposta que tem um bom resultado nesse sentido, de acordo com o número que se apresenta hoje no município. É isso que a gente está buscando avançar nesse sentido, né? Gente, diante das dificuldades que nós viemos enfrentando, né? O ano passado nós tivemos zero, né? Não tivemos nenhum percentual de reajuste. Esse ano nós sabemos que nós temos uma, travamos uma luta muito grande a partir de 1º de janeiro, né? Com o nosso reajuste, que realmente o MEC não reconhecia, não queria reconhecer. E nada mais justo, gente. O nosso piso é nosso, fomos, nós conquistamos. Nós conquistamos com muitas lutas. Que o piso fosse implantado com o custo aluno dos anos que antecedem, né? Então, agora a gente conseguiu somar 33,23%, mas não foi dado, não foi ninguém que está dando. É a conquista nossa e a gente vai atrás. E tivemos uma conversa com o prefeito, como eu acabei de dizer, e vamos torcer que dê certo, que seja implantado, que é o que nós queremos, né? O que nós queremos é que o nosso reajuste chegue no nosso bolso, né? É, Giovanni Poguinha, dia da proposta do prefeito, agora vai para o próximo passo agora. É, o próximo passo a gente vai chamar a categoria, estamos chamando já a categoria para segunda-feira, às 9 horas. Segunda-feira, às 9 horas? Segunda-feira, às 9 horas, a gente está chamando para uma assembleia virtual, uma vez, Géssica. Nós não podemos colocar nossa categoria presencial, nós sabemos dos riscos que nós estamos enfrentando ainda. E quando for segunda-feira, às 9 horas, nós estamos com uma assembleia virtual para a categoria participar e avaliar a proposta, porque nós não decidimos nada só, né? Nós conversamos, nós recebemos a proposta, mas nós levamos para a categoria apreciar e votar, e votar em votação e decidir. Temos essa pressa porque precisa ir para a Câmara para ser votado, e nós temos urgência que seja, que a proposta seja, que a categoria avalia essa proposta, com urgência, certo? É porque essa proposta, ela, nessa definição, caso a categoria tenha deliberado por ela, a gente vai encaminhar a documentação para a gestão, para que ele possa regularizar diante da Câmara de Vereadores, né? Então, esses trâmites, ele falou que poderia ser até o dia 15, seria, facilitaria para que já esse mês de fevereiro, esse dinheiro já estivesse na conta do servidor, esses 13% com o retroativo de janeiro. E também... Passando aqui o panorama das 10 cidades que a gente faz parte da nossa regional, o primeiro que pagou o piso foi São Bento do Norte, pagou o piso, também tem suas particularidades, a gente tem que ver isso, né? Lá são poucos professores efetivos e mais seletistas. Jardim de Anji, que também está comprometido para pagar o piso agora em fevereiro. Jandaíra também confirmou ontem que vai implantar o piso agora em fevereiro. E agora é João Câmara, né? Ficando ainda na dificuldade, que a gente teve contato, nós recebemos resposta, Caicera do Norte, Taipu, Poço Branco, Parazinho... Bento Fernandes. Bento Fernandes e Pedra Preta, ainda não nos responderam. Vocês viram que não é fácil, a gente está lutando com 10 cidades, buscando entendimento com esses 10 gestores, e vem aos poucos. Hoje já são 4 de fevereiro, né? E a gente está nessa luta, buscando até o dia 15, ver se esse piso é implantado nesse município até o dia 15. Não é fácil essa luta nossa com a categoria. Mas eu costumo dizer, onde a categoria bota mais peso, vem mais para a participação, a gente vai conseguindo mais rápido, né? Taipu, meu Deus do céu, é um sacrifício, que a categoria não bota peso nas lutas, e para a gente avançar, é isso. É, a rede estadual também, gente, hoje teve audiência, né? Apresentou, a governadora apresentou a proposta de 13% em março, e o restante não foi discutido como vai ser implantado. Nós, segunda-feira, nós temos a Assembleia também da rede estadual, e logo após, a próxima semana, a gente vai estar chamando a categoria da rede estadual também, para a gente começar a avaliar a questão da rede estadual, tá certo? O prefeito também se mostrou que se, por acaso, aparecer mais recursos, se melhorar a arrecadação, ele pode mudar a negociação com a gente. É isso que nós temos, certo? E vamos à Luda, e vamos avaliar, e vamos buscar os nossos 33,23%, que é direito nosso, né? É, exatamente, ele falou que se melhorar a arrecadação, essa outra parte dos 5, 5 e 5 pode também ser importada no sentido dos meses, né? Exatamente, é isso. E a rede estadual, como a Júnia falou, segunda-feira, todos os estaduais participem da Assembleia, pelo aplicativo, lá da rede estadual, porque na última Assembleia parece que ninguém participou aqui. É, eu não vi, não, não vi muita gente deixar que ela participando, não. Porque, do jeito que está, com a dificuldade da gente fazer a Assembleia presencial, tem que ser a virtual, e nada melhor que você aproveitar uma Assembleia da rede estadual, você estando em casa. É verdade. É, aquela dificuldade de se deslocar para lá, você está em casa para assistir e participar, né? Nem só assistir, é participar da Assembleia, viu? Então, é isso, você acompanha o podcast do Jazão, a qualquer hora do dia, da noite, a gente pode voltar aqui com mais informações sobre qualquer tema. E quero agradecer, e você deixar a mensagem de vocês para finalizar. Eu que agradeço a você, Jazão, por estar nos apoiando na parte da imprensa, né? Você sempre nos apoiou, o CINTE, né? Além de você ser funcionário, ser da base do CINTE, ser filiado ao CINTE, você dá esse todo o apoio a gente, a gente que agradece, o nosso CINTE agradece a você. E estando na luta, você também, como funcionário, soma com a gente, né? E se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? A gente torce que dê tudo certo, que tudo caminhe bem, para que a gente não saia prejudicado, nem também, muito menos, prejudicar o município. Esse sindicato nunca trabalhou para prejudicar o município. Nosso sindicato sempre foi um sindicato de responsabilidade, você sabe disso, e todos os servidores da educação sabem qual é o papel do CINTE-RN estadual e também da regional do Jocano. Estamos aqui, ele sempre diz, para sentar na mesa com qualquer prefeito e a gente negociarmos para que seja bom para o funcionário e também para o município. Obrigada. Quero também agradecer o Bloco do Gazão, que está sempre conosco, né? Que Deus continue assim nessa sua postura de independência, né? Que a gente sempre vai conquistando espaço na sociedade, no meio da comunicação, com essa seriedade que até hoje o Bloco tem mostrado para a gente. Nós só estamos divulgando nossas ações no Bloco, porque o Bloco tem seriedade. Na hora que não der, a gente vai repensar. Mas até agora, nós só temos agradecido. Tá bom? Então é isso, você que acompanha, segunda-feira, atenção toda a categoria aqui da regional João Câmara, categoria do município de João Câmara, vocês têm um compromisso. Segunda-feira às 9 horas, é virtual. Virtual. Então, assembleia virtual, para você ficar mais inteirado sobre essa questão do PIS e você dar a sua opinião. Então, até a próxima e a qualquer momento estamos de volta. Obrigada.